É, ele tem bastante cinemática no jogo aqui. Nossa, essa nave tá toda fudida agora na Cardscine. Nem tinha percebido isso, por causa da integridade do casco. Mas tá reparando. Fogo do Sábio. Essa arma tem quebra de armadura 1. Aos afetados pernas armaduras são atingidos. Ainda pode levar esse. Espada de Drasus. 5% de crítico, dá pra aumentar. É uma boa. Coraça da Confiança, Tier 2. Crânio, Buscador, Graal 1. Desbloqueie... Desloque-se para um ponto-alvo. Até 15 de distância e revele atendimentos em uma área de 10. É... Purificador. Purificador não tem um ainda. Vamos ver como é que é. Eu acho que vou levar a espada com o que sobrou aqui. Aí não dá? Não dá pra ficar devendo a agiota na inquisição não, velho? Eu tenho expurgador, só purificador não. Queria ver como é que é. Eu acho que eu não vou levar esses dois aqui não. Tá de boa. Vamos lá. Vamos lá promover o Heorin. Disparo de Apoio, com certeza. Uma das melhores inscritos de jogo, sem dúvidas. Zoom. Vamos colocar pra você. Ganhar PD Massa é uma boa. Estudações do negócio. Ative para adicionar uma flecha de usar os mecânicos ou o desativado do alcance. Lá o flechido não pode usar armas de longo alcance sem atordoamento. É uma boa. Vou aumentar o seu PD aqui. Beleza. Quanto que falta pra reparar aí o casco, velho? Porque se demorar muito vai dar outro evento aí e acabou, cara. Dez dias ainda, meu chapéu, cara. Não tem 10 dias pra esperar não, mano. Nossa, tá tudo uma merda aqui em volta, hein. Tem distorção pra todo lado no bagulho. Sertorra Zedion. Vamos ver. O aprimorativo instalado. Comandante, é um prazer em relatar que o Sertorra se recuperou dos ferimentos críticos que podem voltar ao combate. Devido ao ferimento, foi necessário instalar o aprimorativo músculo sintético. O apodecário-chefe estima que serão necessários 17 dias até que eles se recuperem completamente. O músculo sintético dá 5% de crítico para corpo a corpo, ok? Agora vale a pena ter ferimento crítico. Mas tá vindo mais um negócio do Morborn lá no final, olha. Se eu ignorar essa daqui, já sabe, né? Perigo extremo. Ah, foda. Eu odeio que eu tenho que fazer as coisas com press. Eu adoraria fazer as duas missões, né, mas vai ser bem bosta. Aqui, ó. Tenho 6 livres pra usar. Vai ter que ser só uma, e a mais importante é que tá lá atrás. O que você quer agora? O que você quer agora? Aproveitar um pedaço sem estar restrito de armário. Sem restrições, uma arma corpo a corpo, uma arma de longo alcance, conjunto de armadura ou estandarte, seus cavaleiros celebrarão a vitória Cara, sinceramente, acho que vou pegar esse estandarte aqui, o resto eu já tenho, né, eu quero ver o que esse estandarte faz E é o único que tem algum efeito embaixo ali É, um PD máximo por 60 dias, tá bom Apremoramento aprimorado, aprimorativo, aprimorado, instalado, instalou envelopamento muscular, que dá mais um de dano crítico para corpo a corpo, para gamenon E o burps, reforço psíquico, mais um de PD máximo Ok Ok, reparamos o casco, maravilha Outro projeto agora, quantos servidores temos? 26 Repara que é a parada da pesquisa, né, que tá parada por causa disso Mas tinha que reparar o casco urgente, velho, não tinha jeito Que isso? O que é 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 isso? Como piado alguma coisa irei essa vontade que tem um time de armazenço,第一 mente Chega mais perto da game over. Aí no momento que você tá chegando na missão, os caras falam Comandante, dia de folga, não podemos fazer nada. Caralho, velho, essa ideia que os caras tem, velho, é genial isso. Aí eu acabei de ganhar uma moral alta, agora eu vou falar que não podemos perder tempo nenhum, porque senão os caras vão querer ficar parados, e aí a gente vai provavelmente perder a moral porque a gente tava alto. Talvez você esteja certo, comecei. Talvez, olha lá. Moral baixo, todos os caras, ao menos vão perder massa. Estou bem, de repente, louco. Ah, o cara tá louco, velho. É um senso de prioridade que não tem igual, velho. Tem estudado a cepa necrosa, o só poder não se espalhou para os aliados mais numerosos de Nervo, as moscas. Elas atacam os alvos nos olhos, alimentando-se da superfície líquida, enquanto depositaram esporos no interior. Deposita esporos no interior. Em pouco tempo, a visão da vítima está aturvada pela decadência, e ela se torna missionária da verdade do Senhor das Moscas. Por isso, purificaremos as sementes de necrosa em nossa fé no imperador e criaremos poderosos seus de pureza para o portão de batalha. O Império é brasileiro, é tipo isso. Mas percorro um negocinho amarelo, não posso fazer outra pesquisa do outro ceifador, velho. Complicado... 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 Pega esse aqui o teleporte. Complicado... 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 E agora? Ah não, 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 não. A última missão que você veio junto comigo, minha senhora, com todo respeito, a última missão que você veio comigo. Nossa, velho, se for outra daquela eu tô muito fodido, velho. Nossa, será que eu quero fazer isso agora, velho? Sinceramente, nem sei, velho. Caralho, deixa que eu vou nessa que eu tô com vida cheia, pelo menos. Não tem como, velho. Ah, arma corpo a corpo, que eu esqueci. Tá, se é arma de longo alcance eu vou precisar de bastantes purgadores comigo. Inclusive deixa eu ver aqui o purificador aqui que vira. O que que muda? É, muita habilidade de lançar chamas aqui. Levar ele pra um test drive depois. É, vocês tão muito tempo de folga lá já, velho, tá foda. Eu acho que vou levar o Helden mesmo. Ele já tá equipado até, eu preciso de alguém de uma arma de longo alcance. O Arthur, também tem arma de longo alcance, só que deixa eu colocar aqui as paradas. 2 pv máximo. 20% de resistência. Esse aqui tá com o Heori, então deixa o coelho. O que mais que eu tô esquecendo? Eu tô com dois de longo alcance já, acho que eu posso colocar alguém focado em corpo a corpo. Ah, tem o Felipe em corpo a corpo, maravilha. A arteira dele é o que dá mais crítico, né? Não compensa bastante. Tem alguma arma aqui que não deveria tá equipada. Essa aqui. Tipo de armadura. Acho melhor deixar esse aqui com você e eu coloco outro no Arthur. Esse aqui dá 6 de vida. Você vai tá na linha de frente, então tem que ter uma arma de tank pra você. Opa. Arthur, equipamento, armadura. Põe esse daqui. E eu vou gastar esse daqui pra dar mais 2 pv. Mais alcance pra servir o crânio. Pode ser, velho. Pode ser, velho. A gente ganhamos aquela... Nós ganhamos aquela missão sim, tá bom. Ah, velho. Sinceramente eu tô com muito medo do que que é essa missão. Porque da outra vez que ela veio foi aquela missão lá que também foi um inferno de fazer, velho. Mas... Quatro pontos pra aumentar. Qual é forçada a recuar da posição atual? Mas... Vamos ver o que que dá essa aí. 투... T. Titor, chegando. Isso... Titor, titor. Titor... Titor... 잖아? Não, né?! Titor. Titor,Day. O que que tem nessa besta aqui? Noctilith Crown located. Teleportation initiated within safety protocols. Logic cannot counter madness. The Morbus brings ruin upon man and machine alike. Your augmentation will not spare you. Strengthen your wards, Inquisitor. The enemy is defiant, but your will is absolute. The Emperor lights our path. On your way. I am here to serve. Yes, Commander. Yes, yes. Yes, yes. Ready to serve. Yes, sir. Yes, Commander. As ordered. I am busy. Sure, Commander. Okay. You are able to move. I am able to move. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am able to move. Yes, sir. Mas o bicho aparece lá em cima, velho. Eles não irão passar. Vordemer. Vordemer. Eles não irão passar. O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Acredito. Sim, sim. É isso. Os bichos aparecem lá em cima. Qual o que é o sentido disso? Sim. O portal está lá embaixo. Resist. O portal está lá embaixo e os caras teleportam lá para cima. Mas eu vi um teste. Eu estou vindo agora. Estou ocupando. O que? FAT, FIEND! Acho que não tem mais uma roca dessa vez. Sim, comandante? Eu vou te ajudar Ninguém morreu naquela missão Só ferimentos críticos Mas agora quem tá voltando com o ferimento crítico Tá ganhando Modificação genética Que eu fiz a câmera de aprimoramentos Deixa agora O inimigo está roubado Embrado Como você quiser Resolvido Eu matei todos os bichos Por que vocês não deram o reload? No meu caminho Ok, só não encontrar nenhum inimigo em 5 turnos Não me atrapalha em nada Ok, esquece o que eu falei Eu tenho santificado meus rounds Agora fica um mistério, onde que eles vão aparecer? Vou dar o overwatch do mesmo jeito aqui Vou dar o overwatch do mesmo jeito aqui Vou dar o overwatch do mesmo jeito aqui Vou pegar o máximo de área possível Ao seu serviço Você quer recarregar de qualquer jeito At once, Commander 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 At once, Blizzard At once, Commander É totalmente sem querer todas as vezes Tô nem brincando Espera aqui é o cara do martelo então mexam o músculo Sim, comando Vamos agora A munição foi derrotada O que? Claro, comando Até você tá sem munição Então recarrega né, fazer o que Rudamer, eu estou aqui para servir Então dá para eu ir ali Você gasta dois pontos para fazer isso aqui também Mas se eu fizer isso daqui Como é você? Aí vem para cá Você está tentando Cara, não precisa jogar o cara para longe não Aí você acaba só me atrapalhando Suas ordens? Sim, comando Ok Estamos chegando no portão ali Não sei se é uma coisa boa ou ruim Fica... Fica ao critério aí de quem estiver assistindo Porque sinceramente nem eu sei Mas é muito estranho que eu estou matando todos os bichos Não está recuperando a ação, não está recarguando sozinho Aí eu acabo perdendo muito tempo para fazer isso depois E já aparece um bicho no turno para proteger o portal E já aparece um bicho no turno para proteger o portal Que legal Não é? Que legal Não é? Não é? Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Eu vou atirar quando pronto Avançando O que você tem para mim agora? O que você tem para mim agora? Muitos inimigos estão derrubando! Avançam eles abaixo! Estão devolvendo os meus dias! Estou bem focado em bater nele de longe Avançam eles abaixo Grande prazer Glória a Zepos Só faltou o grito do pateta com ele explodindo para cima Aí seria 10 de 10 Aqui é o comandante Nós lutamos Tomando posição Avançam Avançam agora! Dois Eram Avançam O auxílio Isso pra eu ir até Tem uma Avançam Avançam Avança É brincadeira viu Seria muito bom pegar um corpo para atirar em você Se eu perder meus dois tiros Estou com medo de ele explodir em você Como você vai, eu tenho que santificar meu inimigo Ai ai Eu estou com medo de ele Eu estou com medo de ele Há corrupção que está morrendo aqui Eu estou com medo de ele 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 Não Daqui você tem Mas se a gente chegar muito perto ele vai explodir na gente Eu adoraria ir lá executar ele Mas infelizmente eu não posso Eu não vou matar ele Mas o único lugar que eu consigo atirar é daqui Eu não vou matar ele Mas o único lugar que eu consigo atirar é daqui Esse negócio do bicho explodir Me fodeu muito Pera ai rapidão Calma ai Cana ai O que é a sua vontade? Tem dois turnos dessa detonação pudrida ainda Fica paradinho, para de fugir, está difícil demais para mim Não é pouco não, é sempre 3, 2, etc Eu sou o símbolo da plaga, Sukkar Prazer o Emperor Amunição ameaçada Sente minha raça Sente minha fúria Você não tem a habilidade de... Você consegue banir eles? Você consegue banir esse cara aqui? Aonde distância? Yokama Eu posso servir Calma, respira jogo Se você quiser, fique à vontade Se você travar assim eu não consigo jogar Só atire no obstáculo Isso Reagem Todas as unidades aliadas Ah, mas esse aqui não dá para escolher a direção O que foi a sua vida? Só para esse lado aqui É um Gindaste O que foi a sua vida? A missão derrotada. Eu tenho santificado minhas rondas. Mouras em vez. Então, para o inimigo. O que? Acho que vou ter que teleportar você, minha senhora. E dar uns tiros nele ali. Precisa teleportar você aqui. Cover dessa porta. Na verdade a gente tem que colocar mais longe. Porque você vai ter uma... Explosão dele. Mesmo que eu mate. Ela não vai matar agora. Na inferno. Ok. Ainda bem. Achei que ia matar bonito. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Inferno. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ok Checa um pouquinho os reforços ai Acho que apareceu o bicho ali em cima Não, esquece, vai vir reforço também, toma É melhor ser worth it Acabou a explosão deles, né? Eu devo... Fouls, coranhada Volta! Deixe-me fire de novo! Meu Deus, ela não sabe executar uma incompetente Como assim? A incompetência em tamanha nesse lugar, velho Meu chapéu, isso que é herói, hein? Isso que é um herói Incrível Nunca vi alguém ser tão incompetente na minha vida Parabéns aos envolvidos, velho Imagina você ter um herói no jogo que não sabe fazer a mecânica simples do jogo Sim, comandor Sim, comandor Sim, comandor Sim, comandor Felicidade já nos deixou há muito tempo nesse jogo Eu tenho comandor Vou matar minhas pênaltas Próximo Minha face Eu preciso ensinar minhas nessas camadas Ah, é que ele tem um negócio de atacar corpo a corpo, não chega perto. Então a ideia é não chegar perto. Não executou mano, mandei ela dar um atacar corpo a corpo no cara atordoado. Não fez nada. Só fez o cara levantar e recuperar toda a armadura que ele tinha perdido. Piada velho. Nós precisamos de você. Na minha caminho. Silvia. Permissão de se envolver, comandante. Eu estou aqui para servir. Ah, nem sei o que fazer, mas eu quero me jogar lá dentro. Isso será feito. Entenderia a mecânica de reforço infinito se eu já tivesse começado a fazer o ritual. Mas eu nem comecei velho. Vamos ver aí, rapaz. Estou ocupado. Acho que eu vou parar com fazer vídeos. Ah, não sei. O que é isso? Parabéns Inquisidora. Esse tiro está na sua conta. Aí, ó. Existe nela ainda. Parabéns Inquisidora. Você realmente... A melhor dos melhores. Nóis Inquisidora. Desse maisам. Desse mais. Você nunca, caramba. Escolar 24-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-40-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-24-75-75-75- Maggie, que é livre do começo. Será que você pode, por obsequio, morrer? Você tem o meu chapéu, velho. Eu não aguento mais você, velho. Toma esse tiro aí, vai. Você merece. Eu sou incompetente. Eu já estava planejando isso. Eu já estava planejando isso. Eles não irão passar. Teclios. Eu entendi. Ficaram com o armadura inteira. Estou no meu limite. Estou no meu limite. Pô, que legal. Você está sem munição ainda. Pô, é tudo que eu precisava, velho. Lá só é o meu plano de executar ele. Lá só é o meu plano de executar ele. Tudo dando errado. É só ver que você tem que parar de jogar, velho. Depois de sua missão aqui chega. Está tudo indo para desgraça, velho. Eu já estou vendo aquele bolo lá e parado. Slither! Não, amigo. Vem para cima, velho. Depois você usa esse bagulho. Depois explodiu um multijão aqui, velho. Um xuck. Um xuck! Um xuck! Um xuck. Qualquer um xuck. Ahahahah! A dor está dentro de mim. Eu estou aqui para servir. O que? A atirar agora! Não. Diz que se eu tiro de apoio, não vai acordar ele. Que porra, vai ficar muito curto. Inferno. Enfimido! 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 Checo! Você imune a Banir? Não parece! Então . . . . Os servidores do Fláguer, voltem ao seu mestre! Resiste! Se ele explodir aqui ele vai me atacar. Fale-se antes de mim! Fale-se antes da guerra! Sim, comandante? Minha blanda está pronta! Eu estou aqui para servir! Para o Titan! O inimigo está amarrado! Fale-se meu raio! Ainda! Fale-se! Sim, comandante? Estarei pronto! Fale-se! Fale-se! Amunição desplazada! Fale-se armado! Para o Emperor! Não tem um combate para o Emperor! O Emperor lhe o nosso caminho! Fale-se! 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 Agora volta para cá! Se der certo agora, acho que ele não consegue bater em um turno, ok! Caralho! Vai vir um amigo deles ali bater neles! Felizmente ele não apara o golpe... melhor ainda! Felizmente ele não apara o golpe, melhor ainda! Tem chance... Já agora ele apara o golpe! Agora ele apara o golpe! Caralho! Não acaba, parceiro! Na moral, mano! Chega, jogo! Já dá para entender que tem reforço! Chega, jogo! Já dá para entender que tem reforço! Meu amigo! O avião está o seu! Por Taytans! Não consigo chegar no beat, com tanto reforço. Estranho. Relacionado! Para aqui, espalho de apoio Ai agora mata esse daqui Para o ordem de Malia Para o ordem de Malia Ponto! Eu sou o seu! Aqui Sim, senhor! Somente vá depois de iniciar o ritual de destruição, depois disso ela ficará ocupada e não pudesse se moventar Que surpresa, jogos! Como se não fosse esperar que fosse acontecer isso Se carrega... Muita planta para matar aqui agora Hummm... Se eu matar esse daqui... Será que esse daqui teria que jogar primeiro para ele matar para mim aqui Se ele é parar o ataque, né? É a melhor garantia aqui, ó Vê-los caindo, irmãos! Começou, começou! Essa desgraça as plantas aí... Duas ainda, para ficar bem bom, mano Patético E além disso, reforço, não esquece reforço, então todo mundo tem que... Até que explanta, sei lá onde está a terceira, velho, vai dar o cu de alguém Tem mais de os bolos do que você quer Nós somos o guarda de morte Quem é esse cara aí, mano... Do bigodão? Se dizem que o maior cara é ameiro, ele desmaia. Pronto para servir. Minha blanda está sempre pronta. Praça o imperador. Dois de fora de apoio nesse cara aqui. Vamos lá. Precisa mais armas. Pera aí, antes de eu fazer qualquer coisa aqui, eu vou ter que matar essas plantas, velho. Estou concentrando. Estou voando agora. Estou voando agora. Estou voando agora. Seus ordens? Veja o atendido. Fala aí. Seu ordens? Em um instante, eu vou até usar a cura daqui a pouco no próximo turno Vamos matar o Felipe, porque senão... Nenhum demônio vai evitar sua futebol Sim A sua permissão, o que é sua força? Aqui! Sim, senhor! Não tem nem como desviar dessas plantas, elas atiram igual um morteiro Cobra é... Cobra é inútil, elas atiram todo turno Você vai desativar! Não dá nem para desativar o ataque dela, é só para aumentar o dano A guerra resiste a minha vontade Eu vou santificar minhas ruas Eu estou aqui para servir Talvez depois o demônio expurgar ela então Percebendo agora Talvez nesse turno eu use as cartas do negócio Nossa, eu quero só ver quanto tempo vai demorar esse ritual Eu quero só ver quanto tempo vai demorar esse ritual Sinceramente, não tem nem palavras Toma, um morteiro aí, olha Não importa o que tem na frente dela, pode ser um prédio, ela acerta Tá nem aí Olha isso aí, que beleza Nossa, além disso é um morteiro realmente que explode tudo Tem volta Muito bom, velho E toma reforço Porque tem que ter mais Você acha que acabou? Meu Deus, meu Deus Que missãozinha Apenas Consegue teleportar e banir? Tem coisa para isso? Gasta três PD Você tem exatamente três PD Você tem exatamente três PD Ou seja Você não consegue fazer o que eu preciso Seja você não consegue fazer o que eu preciso Seja você não consegue fazer o que eu preciso Maravilha Que que é sua will? Como seu serviço Como seu serviço Como você comando Meu rei foi reto, irmão! Esquecimento! Sim? E aí Ah, eu tenho que desligar Você tá de brincadeira comigo Ah, mas tá todo mundo fazendo um canal bom Amigo, não é possível um negócio desse, velho Um canal bom de muito mal gosto E aí E aí Se inscrever E aí Se inscrever E aí E aí E aí E aí Aí vai ficar bom agora que quando chegar os reforços por trás. Isso será feito. E aí 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 E três ações para fazer isso amigo sério Caraca, me engano que eu gosto Por que você está querendo pular lá atrás O negócio está embaixo Você pula para frente e bate Dois ataques simples Meu amigo Mas eu não entendi nem como Agora eu vou ter que seguirmos A armadura se eu quiser ir lá Na noite Dependendo Só mais uma planta Trinta de vida Vamos matar Enquanto fica aparecendo o reforço todo turno É uma missão fácil Fácil pra caramba Apenas reações tristes E tome foco na Na que não pode morrer Comandante Eu não vou cair Venha para mim Peça-me Pobre O cara apareceu dentro da parede O reforço dele Já está lá na sala Ah não, aquele ali sou eu Ah, que susto Não, não acaba Eu só queria começar a fazer o ritual Mas é impossível Ah eu tinhaído do ritual Ah não Encontra-me Abre o fogo! Agradecer o Emperor! Que situação Agora movem Vamos lá! Fique em posição O que é isso? Fique em posição do Imperador Quero o tiro de apoio do outro ali em cima Agora não está querendo funcionar, beleza Vamos ver, quanto tempo demora? Você já está vindo reforço todo o tempo, né? Uma vez que eu começar o ritual, você deve manter a força da demoníaca Se eu der, tudo está perdido Tomara que tudo se perca mesmo Ah, se fudendo Sete turnos Mano, esses jogos não tem como, cara É uma piada de muito mau gosto Sinceramente, velho Cara, acho que eu teria preguiça de tentar zerar esse jogo Se der, em sério mesmo Eu teria preguiça É muito legal Mas a dificuldade dele me dá preguiça de jogar E não é a dificuldade de Dark Souls Que é, ah, eu tô perdendo que eu sou ruim É realmente porque é um negócio totalmente injusto, velho Toda missão, cara Sete turnos, é sete reforços, velho Eu já matei trinta Ah, mano, não tem nem palavras Só vou no modo foda esse aqui Abraço Tua ordem? Deixa eu segurar o Felipe quando ele vier batendo o negócio aqui Não dá pra diminuir dificuldade no jogo, não, velho Durante um save, não Eu acho Eu diminuiria com certeza se desse É realmente não, nossa Ele queria um negócio pra abrir os temas do jogo aqui Pego de Pego de Vamos lá Toma mais um tiro do negócio que seja de graça Gratidão. Eu tenho que reanudar. Ele não quer dar o tiro de apoio. Cansou. Tá cansado, bebê. Sua pureza não vai proteger ele. Slither. Nesse nível? Isso é tudo? Seu comandante. Nós escravamos a escuridão. Aqui. Eu tenho santificado minhas mãos. Vamos lá. Atirando no objetivo. Avançando. O cara vai dar um tirozinho só na... Na outra pelas costas ali. Abraço. Vai até ficar aqui de bobo, Tancando pra ela. Sim, comandante? Que coisa. Começa. Vámonos. Acredita. ReceITE. Que coisa! Vámonos, mas. Vámonos. 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 Eu tenho que sanitar meu ramo, me enlouquece! Eu não tenho dinheiro! O escudo foi ativado! A escudo foi ativado. Avança com a impuridade! Avança com a armadura! Avança com a armadura! Avança com a armadura! Avança com a armadura! É uma brincadeira de muito mau gosto. Eu estou aqui para servir. O que é a sua vontade? Avança com a armadura! Rúdima! Avança com a armadura! Aqui! O imperador lua o nosso caminho! Aqui! Dois danos críticos e atacos corpo a corpo! Um Dental! Se eu pegar esse full cover aqui, eu não vou fazer nada nesse turno. Se eu vier para cá, eu tomo o tiro do cara de qualquer jeito. Se eu vier para cá... É o jeito! A dor está dentro de mim! Eu estou sem munição, obviamente, porque... Essa missão consiste em... Aparecer um reforço, você atira até acabar a munição. Aí o reforço aparece e você está sem munição para atirar no próximo. Essa é a missão aqui. Consiste simplesmente em fazer isso. Que coisa pareça! O que vai ser feito? Cara, eu vou ter que curar o Felipe ali porque senão, né? Acredito que eu ainda vou ter... Só gasta PD então Eu vou ter uma cura para usar e que eu uso nela Eu sou o mestre da minha cruz Minha reza é restaura, irmão Aqui está o comandante Eu estou aqui para servir Eu sei que se vire para curar aí 50 ondas de inimigo, amigo Martelo roubado está com o Felipe aqui, filha, mas o martelo roubado não impede reforço de 20 de outubro, não Eu acho que se eu for lá bater, não vai dar em nada, não vai matar ele... basicamente não vai fazer nada Vai parar dois tapas Vamos ficar com dois gestos de atornamento se não der crítico Sinceramente, tudo que eu fizer aqui vai dar bosta Tem três caras nessa frente, tem dois na direita, vai vir reforço na direita de novo Tem cinco turnos ainda, ou seja, cinco reforços Cinco vezes três, mais quinze inimigos Você que se vira, vai te tomar no cu, eu estou muito puto, velho A missão é mais difícil que um boss, velho Não foda-se, vai Provavelmente a última missão dessa merda, velho Eu estressei, true Descubra O emperor protege Não, 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 não. Estou forte. Patético. Mortar! Descubra aquele inimigo que eu tirei! Toma reforço! Com quatro cavaleiros. Deve ter uma coisa muito errada que eu não estou percebendo. Abate aqui. Toma reforço! Power! Descubra! Sim, comandante? O que a gente pode fazer de legal aqui agora? Seu comandante. Não consigo nem atirar nesse negócio aqui mesmo. Minha avaliação está pronta. Qualquer lugar que eu passar aqui, eu vou me ferrar, bacana. Armado e pronto. O que é a sua vontade? A sua vontade. Eu usei todos aqui já né? Esse negócio que me daria é um PD. Pra usar. Pra me tirar um pouco dessa bagunça aqui né? A sua vontade. Posso fazer um pouco dessa bagunça aqui né? Procurar de novo. 3 PD. O ideal é procurar o Felipe né? Mas não tenho condições aqui agora. Você quer isso? De alguma forma eu não consigo acertar esses malucalhas. Simplesmente os melhores melhores. Eu vou fazer um... O que é isso? É possível que você acertes. É possível que você acertes. Eu vou fazer um dos melhores. Eu vou fazer um dos melhores. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu tenho sanctificado meus alunos Aqui é o comandante Obrigado Nós lutamos Os objetivos são acertados Eu estou restaura Restaura Tychius Parabéns Parabéns do Emperor Seus ordens Sim Do Overwatch Nada Estaremos agora Abençoes do teu pai Dois de eles Tá nem escondido, quanto que ele vai me foder nessa missão Não está certo Rua! Rua! Armand, Bras Light Lá! ... Sim, comandante? A espelha ativação! Eu vou matar ninguém lá, isso é fato Então o que eu posso fazer aqui é marcar Overwatch E é isso aí Eu tenho a escolha de um arma Cego, vamos cegar, foda-se O Cursed não pode se concentrar Onde você tá aí, pega esse negócio pra mim Onde você tá aí A gente tem que distrair eles atacando aqui por trás um pouco Acho meio difícil né E todo mundo morreu agora Ainda bem que a gente tá no full cover Pelo menos a gente tava fudido Falta o grandão ali agora É, ele é o único que tá conseguindo pegar uma visão boa Pelo menos ele não tá se mexendo Ai que delícia, pegar a armadura Muito bom Ai que delícia Dá pra pular e ficar aqui E aqui não sobrou nem um cover mesmo Como ordenado No meu caminho Take a posição Ninguém mexe um músculo Encoinhe-me O Egyente nos armazenha Estor para você No meu trouble Puro entre impuridade. Vamos agora. A defesa está atingida. Se der para provocar é que eu mato tudo mesmo. Se eu tivesse que provocar nenhum desses três aqui. Com certeza. O sub sempre tem prioridade. E também é aquilo. Eu sempre falo na live de XCOM. Lembra quando era só fazer... Só fazer live de XCOM que aparecia. O pessoal que não está na live faz cinco meses. E fala assim faz meu personagem aí. Então eu só fiz de quem é ativo mesmo. Você está sei lá quanto tempo sumido aí cara. Chegou agora que você está na janelinha. Todo respeito né. A gratidão. Se eu der um overwatch para cá eu tenho que sair do Cobra? Será? Tem que sair do Cobra. Também tem que sair? Que merda hein velho. Com certeza pra acertar esse cara aqui eu não tenho que sair do meu cover. 4 titãs. Eu tenho que sair ele! O único que é incrível, é um nem. Mas, se fodei o sacerdote chato cara... Carta! Bufa aí, os caras estão infinitos, mano, se fudeu esse rapaz. Bom, resistiu a inflação ali, maravilha. Aflição resistida com sucesso. Eles não sabem o que é isso. Ruim! Não tem nem um descanso. Eles estão meio confusos. Sim, se vocês quiserem me matar, eu já tinha matado. E só por onde vem reforço que eu preparei de matar eles. Fiquei com os caras! Fiquei com os caras! A Rua de desecratação se torna. O edifício morto cai debaixo da minha will. Nós somos o prejuízo da vitória, irmãos. Nós somos os knights. Não se torna! Não quero nem trocar ideia com vocês. Fica quieto aí, faça o ritual e não enche o saco. Eu não consigo ver se aqui eles vão me acertar. Bom, se fosse acertar eu estaria falando ali, né? Ignore as wounds! O que é a sua will? Eu estou com você. Os linhas atrapam. As wounds atrapam. Os caras atrapam. Então, mas o que vocês acham que fica mais legal? O jogo... Dá esse... Sei lá... Problema mental aqui de... De fingir que... Ah, não. Os caras estão ficando afastados porque, sei lá... Só que o que eles se aproximam... Sei lá... Tem como é que a gente pode inventar. Ou ser uma missão justa que não vai ter esse problema de recurso. Tudo tudo... Não é bem melhor velho, é uma missão bem pensada do que fazer isso aqui, porque tem 6 inimigos aqui, eles podiam claramente vir aqui e me flanquear por todos os lados, não sei o que, vir aqui dar uma volta, atirar na mulher que está de costas, mas não, eles estão preferindo ficar ali, sei lá, desligou a estratégia velho, isso aqui não é estratégia não amigo, 5 sem cover, a estratégia é onde, eu só não posso tirar nele para o Overwatch Isso aqui não chega nem a ser divertido, é só chato mesmo, tipo, já foi um saco para chegar aqui, aí chega aqui, aí você fala, pô, beleza, acabou a missão, perdi, eu já estava pronto para desinstalar o jogo aqui, aí agora a IA desligou aqui Eles não vão passar Seja lá o que aconteceu Adelio, vem lá Apenas o fogo! Apenas o fogo! O Egito! Estou tomando posições. Eu estou com você. Com a Terra! Descobrido e ignorado. É o bicho de carne, sei lá, mais recente do mundo. Já tomou espírito ativo e não cai. É, então, mais ou menos. Quando é bem feito, a parte impiedosa, você não fica com essa sensação de que realmente o jogo está tipo... Ok, estou com dó de você. Parei de te fuder agora. Sente a infecção! Falei! Falei! Está terminado, comandante! Os avanços de Morbis foram fechados, pelo menos para hoje. Por que aparecemos quase agora. Desce aí. Por que não consegui porque a nave estava parada. Vamos lá. Poucas ideia com você, minha consagrada. Matriz Nulificadora do Artífice. A habilidade passiva é de protetora... Oh, a habilidade passiva não. A habilidade é de protetora de cavaleiro ganha mais quente de armadura. É bom, porque essa magia é muito boa. Crença da vontade. Dois PD máxima, determinação e usada para habilidades ativas. Ok. A habilidade aprimorada, criar bagulho energético. Imunidade de exaurimento. Trovão Empiriano. Eu não gosto dessa arma. Chapla em level 5. Gostaria. Gostaria desse bagulho também. Acho que é isso que eu quero. Essa arma é no nível 4? Não, só vai pegar no lugar desse da outra aqui, vai. Agora não é essa arma muito boa não, mas enfim. Ah, Felipe. O que vamos colocar aqui? Ganhar mais um uso por turno para todas as habilidades automáticas. Aumentar o dano do disparo de apoio, com certeza. Aumentar o dano do disparo de apoio, com certeza. É verdade que o mestre do capítulo é o seu personagem preferido. Eu nem sei quem é esse cara. Não voltou a bolinha, só repetiu que subisse uma. É uma desgraça mesmo. É o cara do Arsenal, então realmente ele é o meu personagem preferido, pela dedicação que ele faz no trabalho dele, muito dedicado, nunca vi alguém trabalhar tanto na vida dele. Só passar o tempo um pouquinho aqui, por hoje já cansei disso aqui, sei louco, 5 horas e meia passando de estresse, vou surtar daqui a pouco. Como a gente conclui os reparos do Libre Ismaelas, a pesquisa tem que ser dura e poderá prosseguir normalmente. Tá. Realtor level 3, seria bom. Não vou fazer exterminar isso aqui só porque eu tô puto, quero tacar fogo em alguma coisa pra acalmar. É brincadeira, né? É bom saber então que se eu perder eu nem vou ficar mal. Ah foda, a gente perdeu, a gente acabou. Não é importante, falaram pra mim que não é importante. então não tem porque tentar de novo, perdemos e é isso, o Carlos ganhou. Beleza. Floriferação detectada. E esse aqui do meu lado. Essa aqui é muito bugada Toda hora eu falo, impossível começar a missão a tempo Eu tô do lado do negócio Nível de perigo alto Ah, velho Sinceramente eu não vou fazer outra missão agora não Eu tô do lado do negócio